O reajuste de 7,64% no piso dos professores foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Agora o menor salário é de R$ 2.298, não importa se o professor é do município ou do estado. Para um país que pretende fazer da educação o caminho para o desenvolvimento, ainda falta muita coisa. Os repórteres Filipe Omancuso, Bernardo Bortolotto e Arilson Freire acompanharam um dia na vida de professores que tem que se virar para conseguir pagar as contas da família no Rio Grande do Sul, no Amapá e em São Paulo. Um cara apaixonado pelo esporte que encontrou na educação física sua satisfação profissional. Eu vi que na escola eu poderia trabalhar com basquete, com vôlei, com handball, com outros esportes. Então assim, eu poderia ajudar muito mais pessoas trabalhando na escola. Esse é o Renato, há sete anos professor da rede pública estadual. Sabe aquele tipo de pessoa que fala com entusiasmo das aulas, dos alunos? O Renato só desanima mesmo quando vê o olerite, depois de um mês inteiro de trabalho. Em janeiro, somado todos os benefícios, ele recebeu de salário bruto R$ 2.430. Já deixei de pagar cartão de crédito, já deixei de pagar prestação de carro. Depois das aulas, o Renato passa por uma transformação. O Renato ama o que faz, mas se considera mal remunerado por isso. E assim como muitos brasileiros, ele precisa complementar a renda fazendo um serviço extra. No dia a dia, depois das aulas, o segundo tempo do Renato é dentro do carro. Ele é motorista do aplicativo Uber. Dependendo do dia, da demanda, eu trabalho até 10 horas por dia a mais. Você consegue ter disposição para trabalhar bem no dia seguinte, depois de ter que ficar dirigindo um tempão? Infelizmente não. Infelizmente eu não consigo me preparar bem. Porque assim, eu não consigo nem preparar mentalmente, fisicamente e nem mesmo preparar as aulas. Apesar do piso nacional dos professores estar previsto na legislação brasileira, apenas 44,9% dos municípios cumprem a lei. Entre os pisos salariais pagos pelos estados, o menor é o do Rio Grande do Sul, R$ 1.260. O maior, do Maranhão, R$ 4.985. Para o sindicato dos professores do estado de São Paulo, apesar do aumento do piso ter sido 1,35% acima do acumulado da inflação no ano passado, os salários pagos em todo o Brasil ainda são muito baixos. O salário do professor está totalmente desvalorizado, é uma profissão, ela é a mais importante e deveria ser melhor valorizado, então não está compatível. Você ama o que você faz? Eu amo o que eu faço, eu gostaria de viver somente com isso. A educação é a fonte para mudar o mundo, né? O país que tem educação, ele tem tudo. O país sem educação, ele não é nada. No Rio Grande do Sul, que vive uma grave crise financeira, a realidade não é muito diferente. Mestre em história, Lucas passou no concurso para professor em 2014. Um ano depois, não conseguia pagar as contas com o salário. Além disso, o governo gaúcho passou a parcelar os pagamentos e a cada mês as dívidas foram crescendo. Um montante bem considerável de atraso, tendo em vista que muitas vezes a gente teve que pagar o mínimo do cartão de crédito durante o ano. Preocupado, correu atrás de alternativas. Fora da sala de aula, o professor vira serralheiro, monta janelas e portas, instala na casa de clientes. Mas esse não é o único bico que ele encontrou para complementar a renda e pagar parte das dívidas acumuladas. Hoje eu faço pelo menos quatro atividades profissionais. Hoje eu trabalho aqui como serralheiro, trabalho como vidraceiro por vezes, tenho a criação de cães. E a gente está sempre atento a um ou outro negócio que a gente faz em troca de alguma remuneração. Os professores estaduais do Rio Grande do Sul têm o menor piso do país, R$ 1.260,00 para 40 horas semanais. Para que os professores recebam o piso nacional, que passou a ser de R$ 2.298,00, o governo paga um complemento. Mas esse valor não incide sobre bônus e promoções. O primeiro pagamento que tem lá, que é o teu piso, vai dizer, teria que ser R$ 2.298,80. Aí eu tenho mais um percentual porque eu estudei mais, eu me qualifiquei mais, então eu recebo um pouco mais sobre aquilo. Aí eu tenho triênios ou promoções, então esses valores todos se somam ao piso. O que os governos, tanto passado como de agora, fazem? Eles somam tudo isso e se der o valor do piso, eles dizem, bom, nós já estamos pagando piso. A Secretaria da Fazenda avalia a repercussão financeira do aumento do piso nacional nos cofres do Estado. Mas com a crise financeira que o Estado vive, é muito difícil que ele passe a valer para os professores gaúchos. Eu encontro os meus alunos o tempo todo na rua, eu cumprimento todos, mesmo sujo, mesmo vindo da obra mesmo, sujo de cimento e tudo. Porque eu acredito que em todos os processos é possível ensinar. O professor que faz concurso para as escolas do Estado, no Amapá, começa ganhando quase 3.500 reais para um contrato de 40 horas semanais. Os professores estaduais passaram a ganhar mais que o piso em maio de 2013, quando o governo da época incorporou ao salário base uma gratificação que na prática dobrava o valor dos vencimentos. O benefício passou a valer para toda a rede, que hoje tem 12.600 professores. Mas o sindicato da categoria argumenta que os descontos são altos, cerca de mil reais com previdência e imposto de renda. E que no ano passado, o funcionalismo público estadual não teve nenhum reajuste. Para reforçar a renda, o Carlos Alberto, professor do Estado há 24 anos, também dá aulas em cursinhos e numa universidade. Eu, para poder ter um bom padrão de vida meu e da minha família, eu preciso ter, no mínimo, um outro emprego, que é o que eu faço. Sem conceder aumento, a Secretaria de Educação criou uma nova bonificação, um adicional de 15% do valor do vencimento base. Para quem recebe o piso salarial do Estado, são mais 512 reais no fim do mês. E a Secretaria ainda promete reformar as escolas. Os professores reclamam que falta manutenção. Já temos equipes trabalhando nas escolas para melhorar a infraestrutura, porque ela é fundamental sim. Melhorar as bibliotecas, melhorar as cozinhas das escolas, melhorar as salas de aula, aclimatizar. Na rede municipal, a realidade é bem diferente. Apenas dois dos 16 municípios do Amapá pagam o piso. Na capital Macapá, por exemplo, o salário inicial é de 1.765 reais. Já vamos protocolar o piso em todas as prefeituras pedindo que faça o reajuste do piso. O Ministério da Educação informou que o reajuste de professores depende de cada estado e município. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo disse que além de pagar 5% acima do piso nacional, manteve em 2015 e 2016 o pagamento de bônus aos professores. A Prefeitura de Macapá declarou que não tem como pagar o piso salarial para os professores por causa da crise financeira. Fica aqui a nossa homenagem ao Lucas, ao Leonardo, a dona Ana Maria, a dona Ivonilde, minha mãe, professores da rede pública que insistem nessa paixão com muito talento, a paixão pela educação, mesmo com tantas dificuldades.